A bola com o Antônio dentro da área, foi pra cima, conseguiu chegar no fundo, pisamento e o gol de Igor Gomes, gol de Igor Gomes, gol do São Paulo. Foi campeão, é um jogador que sabe jogar no meio da área. Olha o São Paulo aí, com o Vitor, ficou na cara do gol. Gol! Gol, Vitor Bueno, gol do São Paulo!